Eu quero é mais, 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 mais que você entenda Eu quero é mais, 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 mais que você compreenda Se o que está aí na sua cara e você não vê, então presta atenção Tenho andado preocupado, tô cabreira, dói meu coração Sai galeão, correndo, feito louco, suspirando pra sobreviver A esperança que é pura, é valente, não pode morrer Eu quero é mais, 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 mais que você entenda Eu quero é mais, 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 mais que você compreenda Já tentei fazer da vida um paraíso Nessa terra que plantando tudo dá Se Leonardo lá distante dava vinte Eu aqui menos de dois tenho pra dar Já faz tempo que eu perdi o meu sorriso Quero sempre essa força pra eu cantar Já que tudo anda assim, tão indeciso Tantos sonhos pra viver, tanta coisa pra sonhar Tanta coisa pra querer, precisamos acordar Eu quero é mais, 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 mais que você entenda Eu quero é mais, 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 mais que você compreenda É se tu sai na sua cara e você não vê Então, preste atenção Tenho andado a preocupar, tão cabreira até meu coração Sai galeão, correndo, feito louco, suspirando pra sobreviver A esperança que é pura, é valente, não pode morrer Eu quero é mais, 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 mais que você entenda Eu quero é mais, 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 mais que você compreenda Eu quero é mais, 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 mais que você entenda Eu quero é mais, 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 mais que você compreenda Eu quero é mais, 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 mais que você entenda Eu quero é mais, 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 mais que você entenda Eu quero é mais, mais, mais que você entenda Eu quero é mais, mais, mais que você entenda